Uma primeira vez Vai delirar o teu amor Sentir o meu calor Vai pertencer Seu pássaro dispõe Me encanta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Chamando o peito louco Quero ser o amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Vou abrir o seu poder Vira o seu terceiro Serbemais Teu Nomem지가 Nomem지 Nomem 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 No Nomem No No Nomem No Sou bonita no chão, Daí sempre que a lei. Boa tarde, gente. Boa tarde. Nossa, que silêncio, velho. Meu Deus, vou falar de novo. Boa tarde, gente. Boa tarde. Até animou um pouco, hein? Nossa, deu até um... Vamos voltar pra casa, velho. Bom, gente, a gente... Nós somos aqui do CCA Vila Pedreira, pra quem não conhece. Aí as pessoas que estão aqui, elas participam das aulas de música lá de canto. Então a gente precisa de um incentivo de vocês aí pra eles poderem fazer a apresentação dele. Inicialmente a gente só fez uma passagem de som. Esperamos que vocês estejam gostando aí da festa das crianças, né? Graças a Deus esse ano tem bastante gente. Na sequência a gente vai fazer um festivalzinho de funk aqui. Tem como soltar o batidão aí, DJ? E ele vai achar o batidão aí, ó. Aí, ó, quem gosta de funk aí, ó, vai poder vir aqui, subir pra cantar e aí vai ter uma cesta básica, valendo uma cesta básica. E aí quem vai escolher o pessoal... Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos ver se vocês estão ligados. Quem é o melhor aqui das meninas? É ela? É essa aqui. Cadê, pessoal? É, eu, é... Não tô ouvindo nada. É a Beatrix? É a Vitória? É a Beatrix e Bia? É a Bia? Ih, Bia, você tá sem moral aqui, hein, velho? A coisa tá feia pro seu lado. Bom, gente. A gente vai fazer uma apresentação sertaneja aqui. Nosso amigo João vai cantar com o suporte das meninas. E eu vou ficar aqui tocando um carrozinho igual assim, né, pra encher a parcela. Você viu, ó. Eu passo na aula, ó. Quando vocês estão falando no microfone, não pode fazer isso. É porque sai a voz. Eu falo que eles não fazem, então fazendo, né? Aí não dá, né? É verdade? Beleza, pessoal? Vamos começar, gente? Espera só um pouquinho. Deixa eu só... Ô, Dino, tá... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Aplausos Ritos Aplausos Aplausos Então foge, foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai brindar se ouve e sei que acabou Viver se consegue, segue, segue esse seu caminho Tendo que descarte azulzinho Mantenha de topar, eu vou te abencar Hoje é um... Hoje é, caminho a base com o seu Amor, oi, 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 oi Hoje é, eu vou te abencar Amém. 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 E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e só se é aqui Eu mando o lado da cama, eu ligo a televisão Olhos, um sonho, um espelho e um telefone na minha mão E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha aqui Eu mando o lado da cama, eu ligo a televisão Olhos, um sonho, um espelho e um telefone na minha mão Davi divisão, um espelho e um tuned Eu falo vou ficar na escola Essa é a minha música Eu coloquei Essa é a minha música Não tá indo os contatos cancersc Update Música E aí a gente tava mais, né, de novo, antigamente. Mas tamo junto, né? Sai, vai pra onde agora? Chega agora aqui. Tá trabalhando? Tá de casa. Tá trabalhando ainda? Parou? Sua, é do Paradão mesmo. E o Fernando também parou? É, eu não sei. Caramba! Eu vou começar a música à noite, aí, ó. No final, aqui, eu quero ver que eu... Vai cantar lá em cima, né? É, eu... Eu ouvi palavras de Deus com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém Que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todos os perigos E quando eu precisei, você chorou comigo Valeu por você existir É pra não te ver Aqui eu rezo e peço pra Deus Cuidar da sua vida Me dá bem Sua Vou morrer por você Até o fim E assim Eu sei que pra você Também Sou alguém que te faz Também É seu amigo Irmão Amém É seu amigo E você é um homem Eu percebi Disse verdades que eu mereci Então eu sempre me enluci Se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Até os seus conselhos E é meu irmão E é pra você que eu vejo Essa canção Eu rezo e peço pra Deus Cuidar, cuidar A sua vida A sua vida Abençoar Abençoar Eu vou ler por você Até o fim E assim Eu sei que pra você Também Sou alguém que te faz Também É seu amigo Eu vou ler por você E teiology Eu só vou ler por você Eu sou herói Eu sou herói Eu sou herói Eu sou herói Eu vou ler por você A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Mais uma vez você mudou e a gente não se fala mais, da outra vez você jurou Que o que passou ficou pra trás Eu avisei que era melhor Esquecer e só viver em paz Pra ver você que deu dó De uns sonhos e depois de paz Mas te confesso que um beijo já me desperta O desejo do que a gente faz Mas se for pra ser desse jeito Sem compromisso eu respeito Mas não quero mais Eu não quero mais Se amar demais Precifle demais Por alguém que diz Que eu não faço Paz Eu não quero mais Se amar demais Por alguém que diz Que eu não faço Não quero mais Vai demorar? Não, acho que vai Não pede perdão Você foi a culpada desse amor Se acabar Você que destruiu a minha vida O seu coração O seu coração me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Agora ou embora Estou indo embora já está lá fora O que vai ouvir não chorar Muito bom, muito bom Cadê o próximo candidato aí? Fiquem no beco Preciso Vai lá cantar Gente, eu nem precisaria de um minuto para pensar Peraí Você está theo Parece que esse programa de televisão, que o cara vem e não consegue cantar, você não vai chorar não, né? Você não vai chorar não, né? É bom. Você não vai chorar não, né? 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 Você não vai chorar não, né?